Você, iniciante da costura, sabe o que é a regra do X? É o que a gente vai aprender no vídeo de hoje! Mais um vídeo de aquecimento pra nossa inversão da costura sem cálculo tá chegando, pessoal! Então, quem ainda não se inscreveu, corre que dá tempo! Será no dia 3031, agora de janeiro, semana que vem, né? E 1º de fevereiro, três aulas online gratuitas, onde vocês vão aprender a modelagem, o corte e a costura de uma peça. De um jeito simples, sem matemática. Você vai sair de lá com a peça pronta, mesmo sendo iniciante. Então, pra participar, clica no link que tá na descrição e fixado nos comentários, eu espero vocês lá. Esses vídeos aqui de aquecimento, a gente tá tirando dúvidas e nos preparando pra chegar lá e dar tudo certo, né? E uma coisa que a gente tem que tá preparada é a nossa máquina. Então, hoje eu vou falar pra vocês da regra do X, que é uma regra de regulagem. Por que regra do X, Polino? O que significa isso? Aqui na teoria é bem simples, tá? Quando o seu problema, quando você vai costurar a sua linha de baixo, a parte de baixo do seu tecido, tá saindo feio, o problema é em cima. É com a linha que tá vindo aqui em cima do retrós, do carretel, certo? Quando a sua linha de cima, a parte de cima do seu tecido, tá ficando feia, aí o problema é embaixo. Então, ó, por isso do X, tá? Então, é ao contrário, digamos assim. E o que a gente imagina? Quando a gente vai costurar e tá dando algum problema aqui em cima, a gente acha que o problema tá aqui. Então, você quer regular, você quer mexer na tensão e não resolve. E quando tá embolando linha, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a bobina e dar uma olhada se não tá sujo, se não tá solto. E não, gente. É ao contrário. Por isso que, às vezes, você não consegue regular a máquina, porque você se preocupa com o lugar errado. Então, é isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Então, vamos ver na prática aqui como que isso acontece. Passei aqui as minhas linhas, ó. A minha linha de cima, a que tá vindo aqui do cone, é branca. E a minha linha da bobina é essa colorida. Assim, vocês vão conseguir ver exatamente o que eu expliquei pra vocês, tá? Então, toda vez que der um problema nessa linha colorida, provavelmente veio de cima. E toda vez que der um problema na linha branca, aí o problema tá embaixo, certo? Então, vamos começar aqui? Vou costurar pra vocês verem como que funciona aqui na prática. Porque parece estranho, né, gente? Na teoria, deveria ser o contrário. A linha que tá dando errado é a que tá com problema. Mas na prática não é. Então, eu vou fazer uma costura aqui pra vocês verem. Ó, já tá embolando tudo, ó. Travou. Não tá nem querendo costurar. Deixa eu ver o que que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Vou cortar aqui, ó. Mas a minha linha de cima tá perfeita. Agora, olha aqui embaixo, gente. Olha que bolo de linha que deu aqui embaixo, tá? Vou tentar costurar mais um pouquinho pra vocês verem se apareceu. Nem apareceu a nossa linha, ela não conseguiu nem costurar. Ó, não vai. Realmente, travou tudo. Mas a linha de cima tá normal. Se vocês olharem aqui, tá normal. Então, o que que acontece? Quando isso acontece e começa a embolar embaixo, a primeira coisa que a gente faz é olhar se não tá com algum problema aqui embaixo, né? Porque em cima, aparentemente, tá tudo ótimo, tudo bonitinho. Mas não, o problema tá em cima. E eu vou mostrar pra vocês aonde que tava o problema. Por que que tava embolando aqui a minha linha. Vou subir aqui, ó. A passagem da linha tem que ser feita aqui pelo tensionador, ok? A minha linha tá passada direta. Então, eu passei direto, proposital, pra vocês verem. E vocês viram que ela foi embolar lá embaixo. Ela não deu problema na linha de cima, ela embolou lá embaixo. Então, agora eu vou passar ela de forma correta. Parece estranho. Você fala, ah, Poline, eu não vou esquecer de passar a linha. Acontece. Já teve uma colega minha, não vou citar nomes, mas se ela estiver assistindo, ela sabe quem foi. Ela me mandou mensagem falando que a máquina tinha quebrado. No caso dela, ainda era a minha máquina. Olhei ali, minha máquina não tá costurando, tava normal e agora não tá mais. Aí, eu falei pra ela, manda uma foto da sua máquina. Ela mandou a linha embolando e quando eu olhei, a linha tava fazendo isso. Tava vindo aqui e passando aqui e descendo direto. Não tava passando dentro do tensionador. Então, se não passar no tensionador, ela vai dar problema. Então, só mudei ela ali, ó. E vou costurar de novo pra vocês verem que a gente vai resolver esse problema. Vocês viram que não tava nem costurando, tava travando, né? Prontinho. Perfeito. Linha de cima perfeita. E a linha de baixo também perfeita. Olha como que tava antes, ó. Ela até grudou aqui. Então, vocês viram? O problema tava em cima, mas a gente via o resultado aqui embaixo. A mesma coisa vai acontecer se a gente tiver com a tensão errada, ó. Vou baixar aqui. Lembra que eu falei pra vocês não usarem tensão muito baixa? Vou deixar no um. Nem no zero eu vou deixar. Vou deixar no um. Vocês vão ver também que o problema vai dar embaixo. Por isso, a regra do X. Ó, vou costurar. Novamente. O ponto de cima tá perfeito. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem, ó. Olha que bonitinho. Mas eu regulei a tensão, deu tudo certo. Ficou lindo. E agora, olha quando a gente virar na parte de baixo, ó. Tudo embolado. Então, quando está embolando, dando problema, ponto ficando feio na parte de baixo do tecido, ó. Regra do X. Parte de baixo com problema é a linha de cima. Agora, a gente vai ver o contrário. Quando tiver dando problema em cima da linha, como que a gente resolve a parte de baixo. Vou virar aqui e fazer desse outro lado do tecidinho. Vou testar o meu ponto primeiro, ó. Pra gente ver se tá tudo certo. Tudo ok, ó. Perfeito, né? Parte de cima perfeita. Parte de baixo perfeita também. Agora, eu vou costurar novamente, mas eu vou tirar aqui a linha da bobina, ó. Eu vou desencaixar ela pra vocês verem. Percebam? Vou chegar bem pertinho aqui. Aqui na caixa da bobina, a gente tem, ó. Uma... Como se fosse uma laçadeirinha. Que a gente tem que travar a nossa linha da bobina. Quem tem essa caixinha que fica embaixo é essa aqui. Quem tem a outra caixinha, eu vou mostrar pra vocês também. Tem esse dentinho também. Ó, no caso de quem tem essa caixinha aqui que é externa, né? É aqui, ó. Essa partezinha aqui. Vejam que tem um parafuso. Tem uma aberturinha onde você encaixa a sua linha. Então, você tem que passar a linha. Tanto nessa parte aqui, como aqui também. A gente tem que prender a linha, senão vai dar problema. Por isso que a mini máquina, às vezes, quando você quer costurar muito rápido... Ela já não é rápida, né, gente? Mas, às vezes, a gente quer costurar rápido com ela. Ela pula uns pontinhos. Porque a mini máquina, essa caixinha aqui da bobina dela, é solta. Então, ela não tem esse tensionador de linha. Por isso que o ponto dela não fica tão perfeito. O pessoal reclama, às vezes, que vai costurar. Pula ponto. Isso e aquilo. Por conta disso. Porque ela não tem esse tensionador na caixinha, tá, gente? E aqui, vou passar o meu tecidinho pra vocês verem. Vamos ver se ela vai costurar. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela costurou, tá? Fez o ponto bonitinho. Na parte de baixo, tá perfeito. Tão vendo? Ficou perfeito. Mas, olha aqui na parte de cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu chegar bem pertinho. Tá dando pra ver, né? Que tem alguns pontinhos. A linha de baixo tá aparecendo aqui. Por isso que eu falei que ia colocar linhas contrastante pra vocês conseguirem ver. Observem que nessa outra costura que tava certa, ela tá tudo branco. Aqui não. Aqui a gente consegue ver vários pontinhos coloridos. Por quê? Porque eu não passei a minha linha da bobina direito. Então, a minha linha da bobina não tava tensionando. Ela tava indo muito pra cima. Por isso que é importante fazer a tensão da linha da bobina. Já vou aproveitar, vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz isso, ó. Raramente a gente precisa tensionar, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui a minha chave. Quando que a gente vai tensionar a linha da bobina? O pessoal reclama bastante quando usa... Achei! Tem tanta coisa na minha gavetinha. O pessoal reclama bastante quando vai usar lástex, que diz que estraga a máquina. O lástex, ele não estraga a máquina, tá? O que que acontece? Ele abre esse dentinho, porque ele é grosso. Ele é bem mais grosso do que uma linha. E aí, a pessoa não regula. Não abre ali aquele dentinho, não regula. E aí, quando você vai costurar novamente com a linha, a sua linha acaba desregulando por conta disso. Então, é só fazer a regulagem, se você for usar o lástex, que não vai ter problema. E se a sua linha estiver acontecendo isso também? Vocês viram? Passando pro lado de cima? Vocês também podem fazer isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó. Bem simples. Vou abrir esses parafusinhos. Vou tirar também aqui o meu calcador. Desliguei a minha máquina, né? Pra não ter perigo. Deixa eu tirar aqui. Essa peça aí. Tirei aqui a minha caixinha da bobina. Você vai mexendo, ela já vai sair, tá? Vou tirar aqui a bobina também. E vou tirar a minha caixinha. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu focar, ó. Essa é a caixinha da bobina. Aqui nessa lateral, vou tentar chegar bem pertinho pra vocês verem. É onde a gente tem o dentinho. Deixa eu focar. Ó, tão vendo? Ele tem ali uma aberturinha. É onde a gente encaixa a linha. E se vocês olharem aqui fora, ó. Ele tem um parafusinho. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tem um parafusinho aqui. E aqui dentro, também, onde tá esse amarelinho. Também é um parafusinho. Ó, a gente consegue ver. Então, quando a sua linha estiver passando pra cima, vocês podem ir apertar um pouquinho esse parafusinho. Vou mostrar aqui na outra caixinha pra vocês. A outra também tem. A outra é mais fácil ainda. Porque vocês não precisam nem estar tirando, né? Essa a gente ainda tem que tirar aqui da máquina pra poder fazer. Na outra caixinha, ó. A gente tem também aqui o parafusinho. Então, vem com uma chave. Dá uma apertadinha. Por quê? Se isso aqui estiver solto, a sua linha vai passar. Ela tem que dar uma leve tensionada, ó. Vejam que eu tô puxando, mas ela não tá vindo fácil. Se ela estiver saindo facilmente, é porque a sua bobina não tá tensionando. E aí, vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Vai tá passando a linha de baixo, vai passar pra linha de cima. Então, agora, acho que deu pra vocês entenderem, né? A nossa regra aqui do X. Quando tiver o ponto de baixo feio, o problema tá em cima. Quando tiver a linha de cima feia, aí o problema tá embaixo. Então, em cima, embaixo, embaixo, em cima. Sempre lembrem do X, que desse jeito vocês vão regular aí a sua máquina. Deixar ela certinha ao ponto, certinho, com perfeição. Então, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E é claro, né? Se você não é inscrito, não se inscreva de se inscrever aqui no canal pra não perder aí novas dicas. Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a semana de vocês. Nos vemos amanhã pra mais um vídeo do nosso aquecimento. Tchau! Tchau!